Com poder, vi esconder o Senhor Se o trombone o mar perder o bem Sobre a tempestade eu vou Sobre as águas que também quero ver Desconseguei, pois me deixo Trabaixei, com poder, vi esconder o Senhor Minha alma está selo Saque Deus Que em Cristo Com poder, vi esconder o Senhor Se o trombone o mar Que que eu vou ver Sobre a tempestade eu vou Doar em Com poder, vi esconder o Senhor Amém. 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 Não venha, não venha, então Não venha, então Seיה o salve Se o Io dono é um bacter Não ganha, então Se essa noção é de Jesus Vamos chegar na tua manda de sanção Comendo a perfechar O Papão toma o Senhor Aqui em tal seja pra mim Que eu sou o Senhor Eu sou o que eu vejo Seria entao tanto sobre a terra Seria entao tanto sobre as razões Aleluia, fica quietinho Que Deus vai te dar vitória Aleluia Aleluia Eu vou Aleluia Com as águas O meu É meu Deus Não tem Você É meu Imagina sempre descansar Com a baixa do que a terra Imagina sempre descansar Imagina sempre não copiar Eu não vou dar vitória Aleluia Glória a Jesus Aleluia Aleluia Aleluia